Fala rapaziada! Começando a primeira ação aqui no canal 4 cilindros na estrada desse lindo capacete KYT igual o meu esse aqui é um capacete KYT, corse, preto fosco, todo pretão, viseira preta, beleza? e vocês vão estar ganhando um desse aqui ou 800 reais no Pix, beleza? é apenas 30 centavos a rifa, é um capacete que combina com todas as motos é um capacete mais clean e bem top, bem confortável, leve e assim mano, marca a presença demais, eu gosto demais das capacetes vocês podem ver nas minhas fotos aí no Instagram, na pista com ele vocês vão gostar demais, beleza? então não perca essa oportunidade, a próxima rifa vai ser uma rifa assim muito top, nós vamos aumentando o nível aí, beleza? então é isso, já garanta seu número, compartilha com seus amigos e é isso aí, tamo junto! olha rapaziada, você acredita que a câmera descarregou, mano? eu tive que parar pra trocar a bateria? os caras sumiram na frente, só tem as teses aí, ó ô, não tô entendendo essa GoPro, mano falou que tava uns 50% de bateria e a câmera desligou, velho, entendi não, hein? ô, mas até bom os caras terem ido na frente, mano é muita gente, velho, perigoso eu acho muito mais seguro assim, ó andar um pouco cara e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A serrinha começa logo ali. Ah, dá pra passar de frente. Ah, dá pra passar. 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 Vamos tocar race, mano. Muita gente. Um boleiro demais. 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 Um boleirozinho. Um boleiro Rocê. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não foi dessa vez a tocada race. Tchau, tchau. Eu gosto de sair cedo. Tchau, tchau. 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 Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tá saindo, posso mais pra cá Como é que é? Tá saindo, posso mais pra cá Tinha que arrumar uma sombra né velho Ô mano, nem acelerei Não mudou demais velho O medico tá acerto na frente Acertei o bambu velho Eu nem acelerei Mó demais Rapaziada, deixa o like